Um homem morreu dentro do seu veículo ao invadir este terreno na Avenida Lucílio de Elde, no Jardim Alvorada. O fato aconteceu na tarde desta última quinta-feira. A suspeita é de que o motorista sofreu um mau súbito e, na sequência, abatido o carro na parede de uma sobreloja. Outra possibilidade não descartada pela polícia é de que o motorista teria sido fechado por um outro automóvel ainda na Avenida. Bombeiros e médicos do SAMU estiveram no local, mas já era tarde. A nossa equipe de socorristas logo que chegou constatou que a vítima estava em óbito. O médico veio até o local e atestou essa situação da vítima e nada pôde ser feito pela nossa equipe. Apenas as medidas de segurança quanto a prevenção de incêndios e isolamento do local. O médico intervencionista do SAMU atestou o óbito do condutor do carro. Viemos o mais rápido possível, mas provavelmente essa vítima deve ter tido um mau súbito, um infarto, uma hipoglicemia, alguma coisa nesse sentido. E acabou colidindo contra o anteparo, contra o muro e acabou falecendo no local. Nada pôde ser feito aqui? É, não. Nós já chegamos e já estava sem sinais de vida a vítima. A polícia militar se fez presente no local do óbito. O motorista morreu logo no local mesmo, não teve o que fazer. Ele estava sem o cinto de segurança, devido a isso bateu fortemente ali no volante do carro e veio a óbito no local mesmo. Então não teve o que ser feito pelo bombeiro e pela polícia. Agora a polícia fará as investigações aí, se é que é possível isso, para tentar identificar quais foram os motivos do acidente. Se ele perdeu o controle, se ele passou mal ou se alguém fechou ele. Com a chegada da polícia científica aqui no local, foi identificado o corpo da vítima. Benedito Rodrigues, de 56 anos, ele era morador aqui do Jardim Alvorada. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Flávio de Souza, André Almenara, para o Maringá Alerta.